Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a segunda flor do casaco de cor natural, de renda irlandesa. Foi uma flor muito pedida para fazer ela completa. E eu resolvi não só fazer ela completa, mas trazer técnicas para que vocês não... não fique tão difícil na hora de tecer a flor para facilitar realmente para vocês. Então, vamos começar. Vamos dar 40 voltas em torno do dedo, né? 40 voltas. E agora nós vamos encapar essas voltas. Bem certinho. Encapar tudo. Outra coisa legal é que em vez de deixar para fazer o ponto rococó depois, nós já vamos fazer toda a volta de ponto rococó. Então, três correntinhas, prende aqui, vira e vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três. Só que na correntinha para ele ficar mais saltitado. Eu vou prender e fazer oito vezes. Ó, puxa e prende. Mas vocês vão poder fazer quantas vezes permitir a linha de vocês, tá bom? Vamos prender em seguida. Três correntinhas, prende aqui, vira e faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, prendeu ali embaixo. Oito. Puxa tudo, vira e prende aqui, tá bom? Então, vamos fazer toda a volta. Então, pessoal. Agora, nós vamos encapar quatro fios de linha junto. Nós vamos pegar por trás aqui do nosso ponto rococó, nos pontos baixos mesmo, do miolinho. Vamos prender. Em vez de a gente fazer as 35 correntinhas, nós vamos já encapando 35 vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente pega por baixo e encapa, pega por baixo e encapa. Até dar 35. Ó, encapado os 35 pontos, vira, faz um ponto baixo, um ponto meio alto. E agora, pontos altos. Sempre encapando os fios. Hora que tiver faltando dois pra acabar aqui, pra fazer um meio alto e um baixo. Ó. Chegado aqui embaixo, fiz um meio alto e um baixo. Agora, nós vamos prender aqui atrás do ponto rococózinho. Aí, o ponto rococózinho já vai ficando saltitado aqui na frente. E nós vamos fazer mais um pontinho aqui, ó. Pode ser no intervalo. Se tiver mais próximo aí. E nós vamos prender. E agora, vira. E vai, pega um ponto baixo dentro do ponto baixo, tá? Um ponto meio alto. E começa a fazer ponto alto. Sempre encapando os fios. E agora, a gente já vai pegar e fazer esse fio vai ficar encapado. Então, pega dentro dele aqui, ó. Passa por baixo. E faz o ponto alto. Pesca. Passa por baixo do ponto de baixo, encapando os fios de cima. Ó, ele fica encapado, tá vendo? Nem do lado, nem do outro. Até o final. Tá, meus amores. É assim que tá até agora a nossa flor. Certo? E agora, a gente já vai fazer aquele ponto caranguicho. Só que nós vamos fazer o ponto caranguicho encapando os fios mesmo, ó. Tá, tá do direito. Vou virar pro avesso. E vou começar a pegar dentro do ponto, encapando os fios com ponto baixo de ré. Assim, ó. Pega dentro, encapa. Pega dentro, encapa. Pega dentro, encapa. O ponto caranguicho é igual o ponto baixo, só que dando ré. Ele fica assim, ó. Diferente. Então, nós vamos fazer assim até lá embaixo. Feito toda a pétala. Agora, nós vamos fazer aqui no segundo rococazinho. Prendendo, nós vamos virar. Encapar com ponto baixo, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E nós vamos prender aqui atrás do sétimo. E nós vamos fazer mais sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E nós vamos pular sete. A gente prende aqui no sétimo. Pode ser de seis em seis, de cinco em cinco. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Ela vai ficando aqui atrás, ó. E agora, vamos fazer mais quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Então, pula um, dois, três, quatro, cinco, três. Prende no sete. Agora, esse restante, a gente vai deixar solto. Da pétala. Então, ó. Estica pra não ficar repuxando, né? Tem sete, quatorze. Não é? Quinze, dezesseis, dezessete. Tem vinte e um aqui. Agora, nós vamos fazer o restante de trinta e cinco. Só aqui na... Encapando. Três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Trinta. A gente escapola bastante, porque a câmera fica aqui na minha frente. Vai. Às vezes dificulta. Eu tenho que ficar na posição, assim, a câmera na frente, então... Às vezes acontece de escapolir bastante, ó. Então, agora, feitas as trinta e cinco, nós vamos virar do direito. A nossa pétala do direito tá assim. E nós vamos começar a encapar. Um ponto baixo. Um ponto meio alto. Um ponto alto. E agora, vai de ponto alto até lá embaixo. Essa agora, pessoal, nós vamos encapar com correntinhas. Então, nós vamos deixar esses fios de linha aqui... Pro lado. E vamos encapar com... Vamos fazer correntinhas. Nós não vamos encapar por enquanto. Então, vamos fazer três correntinhas. Pula três pontos e prende. Três correntinhas. Pula três pontos e prende. Três correntinhas. Tá meio torcido aqui. Aí, pula três pontos e prende. Fazer assim até lá embaixo. Feito correntinha até lá embaixo, nós vamos prender aqui no ponto rococó e fazer voltando com correntinhas. Prende. Prendendo dentro das correntinhas que a gente já fez. Até lá em cima. Chegou aqui em cima, nós vamos fazer correntinha de novo até lá embaixo. Aí, prende aqui no comecinho. E vou fazer três correntinhas. Lembrando que os fios ficam de lado, né? Aqui, ó, a gente pode pular o primeiro pra ficar esticadinho. Pra pontinha ficar redondinha. Até lá embaixo. Pessoal, agora, já tem três carreiras. Nós vamos fixar de novo aqui no ponto rococó e voltar fazendo correntinhas de novo. São quatro vezes. Fazer até lá em cima. Agora, nós vamos encapar os fios. Então, nós vamos pegar esses fios aqui, que nós tínhamos deixado de lado. E eles estão aqui, ó, encapados até aqui, né? Dá uma puxadinha pra ficar bem fixo. E vamos passar ele pro lado de cá. Vamos começar a encapar. A gente faz um pontinho pra fixar. E nós vamos fazer esse ponto caranguejo aqui de novo. Que nós fizemos na primeira pétala. Aqui, ó. Dois. Três. Dentro de cada arquinho, nós vamos fazer três vezes desse. Vai puxando, vai ficar bem bonitinho. Mais três pontos caranguejos em cada um. Ó. Até lá embaixo. E agora, pessoal, vamos fixar aqui no ponto rococózinho seguinte. E nós vamos começar a encapar de novo. Igual a primeira pétala. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fixamos aqui. Segundo arquinho de correntinhas. Mais sete. Três. Enfim. Colamos dois arquinhos. E fixamos aqui. Mais sete, então já deu 14, né? 21. No final do segundo arquinho, prende aqui. E o restante a gente vai fazer sem prender, então 21, 22, faz até 35 agora, 23, 24, 25. Essa linha vai embaraçando em tudo. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. A maioria da dificuldade do pessoal era continuar fazendo, por isso que eu fiz umas mudancinhas, pra facilitar mesmo o pessoal. Ó, agora lembra que aqui a primeira pétala a gente começou com um ponto baixo, um meio alto? Vamos fazer a mesma coisa da primeira pétala, gente, não tem segredo, volta o vídeo. Chega aqui e volta o vídeo. O meio alto, ó, um ponto alto. É tudo que a gente fez aqui na primeira. Essas flores muito grandes, o vídeo fica muito grande. Já tá dando quase 20 minutos. Aí fica tipo uma hora, duas horas de vídeo numa flor. Então, fica aqui, ó. E olha que eu tô pausando, hein? Porque demora muito mais pra fazer uma flor. Então, aqui nós vamos encapando, ó, com ponto alto, até chegar aqui. Aí faz um meio alto e um baixo. Aí aqui, ó, acho que a dúvida de vocês maiores era aqui. Então, aqui, ó, lembra que é duas de ponto alto? Aí nós vamos voltar aqui. Fazendo os pontos altos. Um baixo, um meio alto e ponto alto aqui, ó. Sempre encapando. Até chegar lá embaixo. Lá em cima, né? Pessoal, eu acho que não tem necessidade de gravar a flor toda. Por quê? Aqui vocês vão fazer ponto alto até chegar aqui em cima. Certo? É igual aqui, ó. Fez ponto alto até chegar aqui em cima. Vai voltar encapando os fios com ponto caranguejo de ré. Até embaixo. Aí lembra que aqui a gente volta de novo. Encapar sete, pega lá atrás. Pra fazer de correntinha. Encapar sete. Pega atrás pra fazer de correntinha. Encapar sete. Pega atrás. Termina os 35. Vem fazendo as correntinhas. Depois, chega aqui em cima. O que nós vamos fazer nessa aqui de correntinha? Fazer já o ponto baixo de ré. Chegou lá embaixo, nós vamos voltar no comecinho aqui da primeira. Faz ponto baixo, sete, pega atrás. Sete, pega atrás. Então, eu acho que daqui, ó. Se vocês chegarem aqui no final dessa e começarem no começo do vídeo, só que pegando de sete em sete, vocês dão conta, tá bom? De fazer ela completa. Realmente, pra mim, gravar ela toda, o vídeo fica muito pesado pra subir, pra fazer o upload, tá? Então, é isso aí. Espero que gostem, viu, meus amores? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.